E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Augusto do Oficina da NET e semana passada a gente falou sobre os 5 motivos para vocês comprarem um teclado mecânico essa semana iremos falar sobre os 5 motivos para você adquirir um mouse gamer os motivos não estão em nenhuma ordem específica e se vocês querem uma explicação um pouco mais completa acessem o artigo aqui na descrição e vocês também tem ali o nosso site para verificar todas as outras coisas que a gente faz sejam reviews de periféricos, de hardware, smartphones e afins então bora para os 5 motivos para você comprar um mouse gamer Este vídeo é um oferecimento de ROX, o energético para gamers acesse roxenergy.com.br e utilize o cupom Oficina da NET para ganhar 15% de desconto em qualquer produto ROX link aí na descrição O primeiro motivo que eu queria citar é o ajuste de sensibilidade ou talvez como muitos de vocês já conhecem, a DPI todos os mouse gamers de boa qualidade tem ajustes de DPI sejam diretamente no mouse ou em software como por exemplo no Razer Viper esses ajustes ajudam não só a controlar a sensibilidade do mouse mas também ajudam a controlar a qualidade de rastreio do mesmo você pode usar por exemplo 800 DPI e toda sensibilidade e qualidade de rastreio se manterá tanto dentro do Windows ou enquanto você está jogando por exemplo além disso é muito útil para quem precisa trocar sensibilidade para fazer uma coisa mais específica seja por exemplo para editar um vídeo no Premiere ou para fazer aquele recorte perfeito no Photoshop então isso não ajuda só a quem joga mas também a quem trabalha com o mouse o segundo motivo que eu queria citar é o conforto e ele vem na verdade da grande variedade de mouses que você pode encontrar dentro do ambiente gamer você tem vários formatos e cada um vai servir para uma pessoa diferente e essa é exatamente a grande vantagem de um mouse gamer você tem opções por exemplo aqui em cima na mesa vocês conseguem ver que eu tenho três mouses diferentes tenho por exemplo aqui o Razer Basilisk X ou X tanto faz e ele é um mouse que lembra muito o G502 da Logitech e você consegue pegar com o Palm, você consegue pegar com o Fingertip que é a minha pegada e para quem tem mão bem grande até consegue pegar com uma claw então são exatamente essas variedades temos aqui também o Model O por exemplo que serve muito bem para o Fingertip e para a claw que permitem você ter um grande conforto então é mais um motivo para você ir para um mouse gamer o terceiro motivo é a durabilidade mouse gamers de boa qualidade tem grande durabilidade eles podem ficar muitos e muitos anos funcionando o que é bem difícil de dizer de um mouse por exemplo de escritório aqueles bem baratinhos que a gente compra para um notebook um exemplo disso é o MX518 o original lá da Logitech tem muita gente que usa o mouse até hoje o mouse de mais de 10 anos pessoas com Death Adder de 2012, 2013 ainda usando o mouse até hoje adoram o mouse e eu tenho aqui por exemplo o Rival 310 que está aqui na minha mesa faz quase 2 anos já e está em perfeitas condições e outros mouses que eu vendi que eu já tive antes que tem gente usando até hoje mouse com 4 ou 5 anos coisas que como eu falei são difíceis de acontecer com outros mouses mais simples no mercado o quarto e penúltimo motivo é a aparência e aqui novamente a grande variedade de opções do mercado ajudam a entrar na lista temos aqui novamente os meus 3 exemplos o Bezlisk que é um mouse completamente preto então ele não tem luz ele é bem digamos discreto o Model O que tem os seus furos para diminuir o peso e tem iluminação RGB o que chama bastante atenção e o Rival 310 que é a edição HAL uma skin do CSGO que chama ainda mais atenção que o Model O então o gosto que você tiver sem dúvida estará coberto dentro da seleção de mouses gamers e temos por exemplo os mouses Transformers que é o Cogre 700M EVO que eu fiz review aqui no Sinanete vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada também então a aparência é mais um ponto forte que você pode escolher basicamente o que quiser e você será atendido e o quinto e último motivo é o desempenho normalmente mouses gamers tem um desempenho não só de rastreio mas também por exemplo com cliques mais firmes muito melhores do que os outros mouses mais genéricos sem dúvida isso fará diferença para quem joga competitivamente ou como eu falei para quem precisa de uma coisa muito precisa seja para fazer uma edição no Photoshop ou outros exemplos que eu dei antes então sem dúvida o desempenho é o segundo aspecto que eu considero mais importante dessa lista e que deve sim ser levado em conta na hora de escolher um mouse não é só o conforto mas o desempenho das partes mecânicas das peças internas dele também beleza? o motivo bônus é o RGB que temos aqui no Model O porque afinal cada LED RGB é que dá mais 5 fps no seu PC então aqui temos eu não sei quantos temos mas eu devo ganhar uns 20 fps só pelo mouse então mais um motivo então esses foram os 5 motivos para você comprar o mouse gamer o que você achou? você concorda com os 5 motivos? você discorda? tem algum outro motivo que eu esqueci de citar? por favor, comente aí embaixo iremos responder vocês e dar uma olhada nos comentários quem sabe o próximo vídeo não sai baseado numa ideia de vocês também então eu agradeço para quem assistiu sigam a gente lá no Instagram Oficina da Nete Oficial se inscrevam aqui no canal estamos com quase 140 mil inscritos obrigado para quem vem acompanhando até agora espero que tenham gostado de mais um vídeo e valeu para quem fica até a próxima e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma